Vamos ouvir a palavra e a mensagem do nosso presidente, Sr. João Carlos de Domenico. É muito prazeroso chegar ao final do ano e ter esse evento, reunindo todos aqueles que dependem da COCAM. Todos aqueles que colaboram com o crescimento e todos aqueles que participam do sucesso da COCAM. Sucesso que só é alcançado através desse sentimento de equipe que existe e sempre existiu na nossa empresa. É assim que nós fazemos com que a COCAM realize seus sonhos como empresa e possa nos ajudar a realizar nossos sonhos como pessoas. Porque é de sonho que nós vivemos. E para realizar esses sonhos, o sentimento de equipe é fundamental. A ação da equipe é fundamental. Graças a Deus, nós conseguimos isso na COCAM. O nosso muito obrigado por esse ano de tanto esforço, mas também de tanto sucesso. Agradecer a diretoria, a todos os seus familiares, que sempre participaram de todos os eventos e fazem parte do sucesso no que a empresa se envolve. Nossos funcionários que organizaram isso, especialmente a Cris, que foi a responsável pela área, o Adavilson pela parte de comunicação. Nossos agradecimentos também. E mais, gente, um feliz Natal, um próximo ano cheio de saúde, paz, amor e sabedoria para podermos, no final do ano que vem, estarmos aqui todos juntos novamente. Muito obrigado. Pessoal que fez 10, 15 e 20 anos de COCAM no ano de 2014. Nós muito obrigado pelo empenho, trabalho, uma salva de palmas para todos eles. Sandra, ser homenageada hoje por 20 anos de serviço prestado na COCAM, o que representa para você? É muito importante porque 20 anos é uma vida, né? É a minha segunda família. São 20 anos que eu trabalho com muito amor, muita carinho, muita dedicação pelo que eu faço. Eu tenho paixão, amo o que eu faço. A família COCAM são pessoas que eu me identifico como se fosse família mesmo. E sair para trabalhar na segunda-feira, para mim, é um prazer enorme. Eu sinto vontade de trabalhar. Eu gosto muito do ambiente, é muito gostoso. E não consigo me imaginar longe da COCAM. Apesar de todo esse tempo, assim, eu fico pensando no dia que eu tiver que sair, vai ser bem difícil para mim. É muito bom de trabalhar na COCAM. 20 anos e passaram. Lembra do teu primeiro dia de trabalho? Lembro. Fui trabalhar a pé, não tinha carro. Eprestei uma sombrinha da vizinha. Tomei um banho de chuva. E deu um vento, estraguei, tive que comprar uma guarda-chuva para a vizinha. Porque eu não tinha guarda-chuva. Presidente de Alcá, vai sortear a moto. Vamos lá? Eu quero chamar o Sebastião Mariano da Cruz para receber a sua moto. Quase nove anos de COCAM. E o Mariano faturou a moto PIS. Seis cilindradas, zero quilômetro. Eu tô descendo a cela, numa dose de paixão que me domina. Tô com o pé na estrada e logo eu tô chegando pra dançar fantasma em Santa Catarina. Eu tô descendo a cela, numa dose de paixão que me domina. Tô com o pé na estrada e logo eu tô chegando pra dançar fantasma em Santa Catarina. Eu vou levar na mala, meu violão que é pra fazer ser esta. Meu velho pinho parceiro de festa. Tô com vontade de cantar por lá. Um milongaço, puxa o tesito no sistema antigo. Quem sabe encontrar um leite amigo. Com uma cordona pra me acompanhar. Eu vou na manha, a tua tesita encurtando o caminho. A série é longa, eu vou devagarinho. Não tenho pressa mesmo de chegar. Eu vou no tranco, assobiando uma canção canteira. Meu coração bailando uma vaneira. Então puxa a cordona que eu quero dançar. Eu tô descendo a cela, numa dose de paixão que me domina. Tô com o pé na estrada e logo eu tô chegando pra dançar fantasma em Santa Catarina. Eu vou levar na mala, meu violão que é pra fazer ser esta. Meu velho pinho parceiro de festa. Tô com vontade de cantar por lá. Um milongaço, puxa o tesito no sistema antigo. Quem sabe encontrar um leite amigo. Com uma cordona pra me acompanhar. Eu vou na manha, a tua tesita encurtando o caminho. A série é longa, eu vou devagarinho. Não tenho pressa mesmo de chegar. Eu vou no tranco, assobiando uma canção canteira. Meu coração bailando uma vaneira. Então puxa a cordona que eu quero dançar. Eu tô descendo a cela, numa dose de paixão que me domina. Tô com o pé na estrada e logo eu tô chegando. Pra dançar fantasma em Santa Catarina. Eu tô descendo a cela, numa dose de paixão que me domina. Tô com o pé na estrada e logo eu tô chegando. Pra dançar fantasma em Santa Catarina. E então é vantar. Ho, 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 ho. Pra todas as crianças, ho, 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 ho. Aê. E então é Natal Pro enfermo e pro santo Pro rico e pro pobre Só o coração E então pro Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal E então ao Natal E o ano novo também Que seja feliz Sou velho que amei Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Hoje a noite é vela Hoje a noite é vela Vamos a capela Sob a luz da vela Felizes a rezar Ao soar o sino Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Vai o Deus menino Luz abençoar Natal, Natal das crianças Natal da noite Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Flimblão Flimblão, Flimblão, Flimblão Bate o sino Abertura